Muito boa noite. Mais de 25 anos de cadeia é quanto o Ministério Público pede para o presumível assassino da Eliane Pinto, adolescente de 13 anos, encontrada morta nas proximidades de Monte Leão, na Ilha do Sal, em dezembro do ano passado. O julgamento terminou esta tarde. Após dois dias de julgamento em que mais de 20 pessoas foram ouvidas, o caso Eliane Pinto está prestes a ter o seu desfecho. Nas alegações finais esta terça-feira, o Ministério Público pediu uma pena que ultrapasse os 25 anos ao presumível autor do crime. Stefano dos Reis, de 30 anos, foi a julgamento acusado dos crimes de agressão sexual com penetração e homicídio agravado. No entanto, por se entender alguma dificuldade em provar a agressão sexual, pede-se a absolvição por este crime. A sentença será lida na próxima sexta-feira. Recorda-se que Eliane Pinto, de 13 anos, residente na localidade de Palia Verde, saiu de casa pela manhã do dia 9 de dezembro de 2021 para assistir a uma aula no Complexo Educativo de Santa Maria, o que não chegou a acontecer, tendo sido mais tarde encontrada morta na zona de Monte Leão. Abertura Abertura Abertura